Sejam bem-vindos aos melhores momentos das lives, eu tô aqui pra dar aquelas boas-vindas pra vocês pra mais um vídeo editado pelos clipes das lives, onde nesse aqui eu vou provar pra vocês duas coisas. Primeiro, que o David Jones estava certo o tempo todo, ele não era maluco. E segundo, que The Last of Us veio super otimizado pra pensar em que... Vocês vão entender assistindo o vídeo. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu quero falar pra vocês o seguinte, se você tá assistindo isso na data de postagem, hoje no dia 24 de maio, ainda tarde, às 5 horas da tarde tem um evento da Playstation que promete muita coisa interessante, inclusive um remaster aí de Bloodborne, não sei o que, uns negócios interessantes mesmo. E eu vou tá fazendo live do evento aqui no canal, então se você tiver de bobeira, dá pra umas 4 e meia, provavelmente já vou tá ao vivo pra gente assistir esse evento junto. E se tiver mesmo as novidades legais, a gente vai ver junto, certo? Então é isso, gente, um abraço pra vocês, tamo junto, um bom vídeo, se divirtam, não esqueçam do like e a gente se vê depois. Tchau! Apertei o botão de travar a mira nele e a câmera resetou pras costas do meu personagem. Tô meio empurrada. Sacanagem, velho. Sacanagem, meu, eu tô aqui tomando meu Campari, velho. Essa mina vim me oferecer uma breja. Finalmente, né? Cara, tá te seguindo o jogo inteiro, agora que você aprendeu o nome dele. O que que aconteceu ali? Tô dando uma tetada na caixa, velho. Ainda tu cai, neném. Lá, o pai. Derrubei. Finalizei. Boa. Os caras do prédio viram a gente agora. Derrubei um lá. Caralho, essa arma aqui, velho. Agora eu tô reclamando porque eu tô matando os outros rap... Acertei dois. Acertei dois. Mentira! Você matou o cara que eu derrubei. Caralho, John. Eu joguei o bolotove, velho. Eu pulei e joguei o bolotove. Eu acertei, velho. Peguei um. Peguei um. Equipe. Ui, caralho. Que jogadas, rapaz. Seria esquisito. No mínimo. Eu adoro você, Bandai. Nossa. Meu olho, velho. Caraca. A gente tem que se abrir na vida pra deixar os outros entrarem, né, velho? Ah, vai. Toma. Toma. O cara ia fazer um ataque. Ele anulou o ataque com o teleporte e voltou fazendo o outro, que é na velocidade da luz. Você viu que ele preparou pra uma estocada e não fez? Tava pronto pra esquivar da estocada, velho. É, eu posso te dar a dica da vitória interplanetária do Resident Evil 4? Bebe leite saco. Quem tá na mão? Bebe leite saco. Rafael Fiskem acabou de ajudar o canal com 5 reais. Realmente, sou muito mais safada que o ex-underline Draco. O cara e o Jim acabou de ajudar o canal com 5 reais. Rafael ou Rafael, cala a boca. Ah, o massa que veio logo depois do donate. Ah, mas me diz, tem carne de soja? Tem não. É soja, não é carne. Então. Eu posso fazer uma salada de carne pra salada. Tem carne de carne, vixi. Tem soja de soja. Ah, mas aí se os caras falam que é carne de soja, eu posso fazer uma salada com carne. Eu vou fazer soja pra fazer carne. Eu vou comprar uma banana e chamar ela de Rafael. Pô, nóis, você falou certinho, porque a coisa que eu mais olhei na vida é banana. Parece que você vai mandar ela cala, rapaz. Não, porque ela já vai estar quietinha já. E igualzinho o Rafael, se falar demais como ela. Ô, o Lula tava mijando, vixi. Peguei o Lula no banheiro. Exatamente como o Aizen aqui falou. Você não gosta tanto de Final Fantasy VII igual o David Jones, senão você teria todos os bonequinhos. E conheceria direito o jogo. Eu não sou tão fã. Essa é a diferença entre fã e fã-boy. Pura emoção. Calma ali, você viu? Eu matei ela na facada, velho. É a Hidra, né? Bolas em pragas. Não. Também. Meu Deus, tem gameplay com a Ashley. Isso é novo, né? Caralho. Que nostalgia. Caralho, isso é novo. Eu até arrepiou. E o David Jones? O David Jones? O David Jones? O David Jones. Olha só, minha melhor amiga me chama de esquizofrênico, ela nem existe. Amiga! Caralho, riu. Que isso aqui? Vocês estão vendo o chão? O Ray Tracing, porra. Olha lá. Porra, olha isso. Que que é isso, hein? Vou chamar o cara que lustrou esse chão pra polir minha moto. Falei pra vocês que era um remake, vocês não estão ligados? Eu já ouvi falar desse jogo assim, Killer7, mas não lembro nada dele. O nome é bem familiar pra mim. Olha o Asker! Apareceu o Asker, velho. Olha ele. Caralho, moleque! O Asker! O Asker! Ah, mas não... Ai, caralho! Não tem graça matar ele... Derrubando, eu perco a recompensa. Ele bugou! Ah, mas é um bom relacionamento, né? Que bom! É um bom relacionamento. Ele fugiu. Eu não sei. Você gosta... Ai, lascou-me, não deu tempo. Aí eu comia lá de vez em quando Eu nunca tive um problema com aquele restaurante Comida boa As duas vezes que a minha ex comeu lá Uma vez tinha plástico no meio da lasanha Dela, a outra tinha umas larvinhas No meio do feijão Que delícia Eu não entendo Pior que foi só no prato dela O meu prato tava suave Eu comi de boa O carbo dessa sua ex Tava carregadíssimo Tava foda, velho Tava foda Cara, muito bom isso aqui, velho Ai Ai Caralho, eu morri, velho Acho que esse era o tutorial de morrer, né Acho que esse aqui eu tinha que morrer mesmo Spray Definitive Edition Remastered Eu não sei o que acontece aqui, mas é o mesmo trecho Ele acabou de ver o policial ali Eu não sei o que que A iluminação também, né Com a lanterna no escuro Esse primeiro inimigo aqui A gente tem que tomar a porrada dele Senão não... Caraca, morreu feio Ah, não Senão não o quê? Não Esse primeiro inimigo aqui A gente tem que tomar a porrada dele Senão não... Caraca, morreu feio A gente tem que tomar a porrada dele A gente tem uma machadada no meu pescoço aí O que ele vai falar se não tomou? O famoso... O bicho do pescoço torto aí Que é um bicho novo, né O famoso? Medonho também, olha lá Famoso tutorial de spray, olha lá Tem que deixar ele me agarrar Tem, é? Caralho, ele deixou Nem tentou Pra não correr o risco Tamo perto do primeiro inimigo Será que ele tem mesmo Que pegar a gente? Não sei, velho Tô duvidando do conhecimento Do David Jones Tá na hora do tutorial de spray, galera Tá na hora Tá na hora, velho Ai, ai, ai Meu Deus Ele tem que pegar Já vai morrer já ou não? Ih, tá vivo? A não ser que eu corra pra trás aqui E o cara tem que pegar mesmo Acho que se matar as galinhas Eu ganho o ovo Deixa eu matar o porco Porco, 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 porco E esse bacon aí? Rapaz? Esse negócio é realista, né Dropa nada Agora eu me sinto Um vilão É, cara Tá vendo Matar animais não compensa A vaquinha vai ficar viva Eu não vou matar, não Nossa, agora eu virei o David Jones mesmo Nostalgia, moleque Chegou a arrepiar aqui, ó Eita, porra Do nada você, moço Ai, caralho Aqui é o número... Quatro Mais uma Meu Deus, cara Tira isso a tortura Aqui não é caridade não Nossa Essa aí Esse deu uma sangradinha no ouvido Meu Deus Nossa, olha a diferença, irmão Cara, você tá me zoando Olha a diferença Cara, olha o que eu sei fazer Nossa Ele ficou perpreto Vocês viram? Ficou sem saber o que fazer Vou ter que voltar com ela Olha, ela tem um... Um V3, velho Que legal Uma Motorola V3 Eu tinha um igualzinho Dessa exata mesma cor, velho Que eu ganhei Tá sem celular Uma amiga falou Eu tenho um Mas é rosa Eu falei, melhor ainda É rosa Caralho Que legal, velho Caraca, moleque Que nostalgia Não, Leon Porra Ah, velho Olha Eu não acredito, cara Que eu morri por causa De uma merda Dessa, velho Caralho O som? Não, 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 não Eu ia me curar agora, velho Não sabia que ele tava aqui Não apareceu o botão pra esquivar Puta Que pariu Porra É complicado sem a mira, né, cara Pra ver mais ninguém aqui Pra ver o medalhão lá Tem mais medalhão pra eu pegar aqui Ashley Porra, aí você me fode, né? Caralho Tira o cu da minha frente, bicho Sai daqui Você larga a mão Que você trouxa, otário Assim Ninja Tem que pegar o cu do cavalo Aí, Ashley Nossa, Leon Que isso? É o cu de um centauro, hein? Ele pegou com vontade Nesse giro Que legal, Ashley Fogo azul, você viu? Porra Engraçado, né? Como a nossa mente fria da puta Ela parece bem menos irritante Só porque ela é bonita agora Nesse jogo Caraca Que me explica, Ashley Manuco O Matheus Alface mandou o Herto beber como real Se tu ser a baixa, dá pra ver a bunda dela Ô, cara Você me assusta desse jeito Cadê a bunda dela? Meu Deus, dá mesmo Caraca, dá pra sentir o cheiro A gente quase enfia a cara ali dentro Isso Pirocão com a cabeçona vermelha Valeu, beida Beida, wait Esse é o prequel do Resident Zero É agora que vem o sonho do David Jones Olha lá O David Jones estava correto, velho Ele não estava louco O que você está planejando fazer com isso? Não pague para você Para perguntar perguntas O David Jones não estava maluco, cara Tem que fazer o seguinte Entrar aqui Ativar o negócio Aí você sobe pra cá E lá no Quinto dos Infernos lá Tem a igreja Se você atirar No lugar certo lá É isso aqui, ó Tá bom Estava querendo jogar uma granada nela Mas não deu certo, não Vocês não podem nem falar Que foi sem querer Isso que eu fiz, velho Olha o cabelinho Caralho, tá bugadaço, velho Tá bugada Olha o cabelo A camiseta do Joe também Começou bem já Nosso senhor Faz dia que não lava essa barba, hein, Joe Olha lá o reflexo O reflexo é assim mesmo, mano Eu acho que alguma configuração gráfica que eu coloquei Que faz o reflexo ficar daquele jeito Mas olha Quero ver a galera zoar a Ubisoft agora Mesmo se você já jogou Vale super a pena relembrar esse clássico Que tá super otimizado pra PC Aí complica, né? Eita, o Tommy atravessou a mulher, velho Ah, pronto Já era mais uma vez Tá super otimizado pra PC Tá, tias, bora, Tess Sabia? Tá super otimizado pra PC Ai, tá louco Coitada nada Falou porque quis, né? Ih, rapaz Como é que eu vou trocar tiro com os caras aqui Se com eles tem tudo as balas? Ah Que tá super otimizado pra PC Vou esmagar sua cabeça Se você não der a boca Volta Que tá super otimizado Ah, já tá salvando já É claro que esse maluco vai ser o thumbnail, velho Ué, arrebenta esse cara na porrada aqui, ó Puta, que pariu Apertei o botão errado É isso aí, Dex Eu ia imobilizar o cara Ah Acabei imobilizado Super otimizado pra PC Ai, não tá Se pelo menos o jogo esperasse cada sessão Super otimizado pra PC Vamos ver se a gente acaba com os crashes Deixar no low Low, 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 low Low, 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 low Que massa que eles lançaram pra Nintendo 64 o jogo, né? Achei legal A cara do filho da puta, meu irmão O ângulo avanço também crasha, velho Super otimizado pra PC Onde está o Robert? Eu preciso dele vivo Ah, desculpa Vou dar um Ctrl Z aqui, Marlene Corpo dele só Faz parte do chão agora Parece aquela cena do filme Striptease, sabe? Dá tempo de eu matar ele antes dos caras virem Só eu e rápido Ah, é isso Mesmo se você já jogou Vale super a pena relembrar esse clássico Que tá super otimizado pra PC Acho que podemos passar por aqui É isso aí Super otimizado pra PC, porra O que ela respondeu pro Brother no Twitter Eu joguei no meu notebook E foi legal A galera tá pegando pesado Porque não roda bem nos PC da Xuxa Mas é outra discussão, né? Pois é Eu só tô vendo isso aqui A exaustão por causa desse comentário É super a pena relembrar desse clássico Que tá super otimizado pra PC Esse clássico Que tá super otimizado pra PC Que tá super otimizado pra PC Tá super otimizado pra PC Super otimizado Super otimizado super otimizado.